Você nunca viu um megatransporte como este. Um navio tão grande, que consegue transportar mil pessoas, toneladas de carga, centenas de veículos. Tão forte, tão rápido, que atravessa ondas gigantes de 1,80m de altura numa velocidade incrível de 40 nós. Esta é a Super Balsa, um dos transportes mais robustos de todos os tempos. Você está preparado para desafiar o poderoso Pacífico? Suba então a bordo da Mega Balsa do Havaí. Obras Incríveis Mega Balsa do Havaí Havaí Uma ilha paraíso, conhecida pelo surf, pela areia e por seu isolamento. Mas para os milhões de pessoas que vivem aqui, esse isolamento tem um preço. Situado a 4 mil quilômetros de distância de qualquer continente, este estado está espalhado em mais de 480 quilômetros de mar aberto. São 192 quilômetros de Oahu a Kuai. 256 quilômetros de Onolulu a Kahului, atravessando oceanos violentos. Até agora, a única maneira que as pessoas têm de ir de uma ilha a outra, é pelo ar. Um serviço de balsa cortaria o custo das viagens e transportaria passageiros e seus veículos. Mas para competir com os aviões, uma balsa teria que ser super rápida, super estável. E isso nunca tinha sido possível. Até agora. Aqui em Mobile, no Alabama, uma equipe de 400 trabalhadores tenta construir esse sonho. Para enfrentar as lendárias ondas havaianas, escolheram um design que é sinônimo de estabilidade. Um catamarã. A maioria dos navios tem um casco só, mas um catamarã tem dois. Duas pernas significam melhor equilíbrio em cima das ondas. Os catamarãs costumam ser embarcações pequenas e velozes. Mas para manter o preço dos bilhetes baixo, este veículo terá que ser capaz de transportar mil passageiros e seus veículos. Isso significa construir um gigante, mais comprido do que um campo de futebol e quase da largura de um. Quando terminada, a balsa preencherá todo o espaço deste galpão com 90 metros de comprimento, tornando-se o maior catamarã do mundo. Para evitar que este mega navio consuma muito combustível, ele está sendo construído com alumínio em vez de aço. Dessa forma, pesará metade e isso fará com que consuma menos combustível. Mas para ter sucesso no Havaí, a super balsa também terá que ser rápida. Então, além de cascos duplos, o design do catamarã pede motores superfortes e jatos de alta tecnologia para que possa deslizar velozmente pela água a uma velocidade de 40 nós, o equivalente a 73 quilômetros por hora. Isso deverá tornar essa balsa de 1.400 toneladas, quatro vezes mais rápida que os navios comuns de carga, sendo capaz de fornecer uma alternativa viável para viajar por entre as ilhas. Mas há preocupações quanto ao impacto que ela causará. Os críticos se preocupam com o fato de que, mesmo sem intenção, a balsa possa transportar passageiros clandestinos, como micro-organismos predatórios, que possam estar grudados em pneus sujos de veículos e em seu casco exterior. Por isso, os carros estão sendo inspecionados antes de embarcar e o casco receberá uma camada especial de pintura de silicone para repelir possíveis pestes. E para evitar possíveis colisões com baleias migratórias, a balsa terá recursos para manobras rápidas e postos de observação. Mas ninguém sabe se um catamarã do tamanho de um estádio se moverá tão depressa quanto um carro de corrida. Liderando a operação, a equipe conta com o gerente de projetos, Dave Grodin. Estamos desenvolvendo esse projeto há vários anos, lidando com todos os detalhes dele. Tentamos manter tudo o mais leve possível. Muitos dos meus funcionários nunca trabalharam antes nesse tipo de embarcação, de modo que tudo isso é novo para eles, mas estamos caminhando bem. Dave trabalha na construção de balsas desde que tinha 16 anos, mas esta é a primeira vez que ele lidera um projeto desse tamanho. Em apenas alguns meses, a balsa gigante deverá sair desse galpão. Eles terão que levar o navio de 1.400 toneladas a uma distância de 150 metros até o mar. É aí que vai começar o verdadeiro teste. As provas no oceano. A balsa deverá provar sua velocidade e estabilidade em alto mar. Se ela passar no teste, os havaianos estarão mais próximos entre si do que nunca. Caso contrário, 200 milhões de dólares terão ido literalmente por água abaixo. A equipe tem um trabalho monumental pela frente e um prazo apertado. Em apenas oito semanas, precisa completar uma estrutura de casco duplo de 90 metros de comprimento do tamanho do quarteirão de uma cidade. Os trabalhadores construíram 40 módulos separados e agora chegou a hora de uni-los. O projeto do catamarã reduzirá a resistência da água. A maioria dos barcos tem um casco grande para permanecer equilibrado e isso significa que quanto mais área de superfície, maior será a resistência contra a água. Um catamarã tira seu equilíbrio dos seus dois cascos. Cada um deles deve ser bem estreito para cortar a água com facilidade. Hoje, a equipe precisa instalar a seção da frente do casco esquerdo. É do tamanho de um trailer, o maior casco de catamarã já construído. Serão precisos manuseios delicados. Três guindastes cuidadosamente posicionam o casco. Agora, os funcionários o alinham, com cuidado. Qualquer vão entre a proa e o casco causará vazamentos catastróficos quando a balsa estiver na água. A primeira proa entra. Mas ainda levará meses até que eles saibam se a selagem ficou à prova de água. As balsas normais levam um dia inteiro para atravessar os 256 quilômetros de Maui a Oahu. Mas a mega balsa promete fazer a mesma viagem em apenas três horas. A maneira de fazer esse gigante de 1.400 toneladas viajar tão rápido é o motor a diesel mais poderoso e veloz do mundo. Esta casa das máquinas de 20 cilindros acumula mais força do que 100 carros. Para alcançar sua velocidade total, a balsa precisará de quatro deles para obter um total de 44 mil cavalos-vapor. Cada um pesa incríveis 50 toneladas. Mas ainda assim, são cinco vezes mais leves do que o motor de um navio de aço. Se esses novos motores tiverem o desempenho prometido, a super balsa não será somente rápida o bastante para atrair pessoas que viajam pelo ar, como também economizará bem mais combustível. Hoje é um grande dia para a tripulação. Com os testes no mar agendados para daqui seis meses, está na hora de os motores entrarem nas câmaras. Não é uma tarefa fácil. Eles precisam encaixar como uma luva. As únicas coisas protegendo cada motor de 3 milhões de dólares agora são essas almofadas no fundo. A equipe cuidadosamente coloca o motor a 4 metros e meio de altura paralelo à câmara. Em seguida, conduz o motor para um conjunto de trilhos para guiá-lo perfeitamente até o local onde deverá ficar. Com os 20 cilindros prontos para girar, está na hora de trazer os quatro poderosos mega-jatos projetados para impulsionar este navio como se fosse um foguete. Mas a equipe terá que trabalhar depressa para instalá-los. Com um curto prazo pela frente, não pode-se dar ao luxo de perder tempo. Há meses, os trabalhadores no galpão onde está a Super Balsa, no Alabama, constroem um catamarã do tamanho de um estádio, destinado a conquistar os mares agitados do Havaí. Eles se aproximam do dia agendado para a balsa sair do galpão e ganhar os mares. A equipe precisa terminar a balsa nas próximas semanas a tempo para o seu lançamento agendado. Levado o navio para a água, exige o fechamento de parte do Mobile Bay, um dos portos mais agitados do país. Eles precisaram planejar a data de lançamento com várias semanas de antecedência e, se a balsa não ficar pronta no prazo, os navios de carga com destino ao mar aberto não esperarão. A balsa só terá uma chance. A equipe já completou os cascos e instalou quatro motores poderosos, mas ainda faltam várias partes importantes. Quatro jatos monstros para fazer essa mega balsa se mover super depressa. Um sistema absorvedor de choques para evitar que os passageiros caiam durante uma travessia, quando o mar estiver muito agitado. E um trabalho de pintura super liso para reduzir a resistência do navio na água. Quando a velocidade é tão importante, ajuda a ter jatos como estes. Jatos que assumem o lugar dos propulsores tradicionais para impulsionar o navio pela água. Pense na diferença entre um avião com hélices e um jato. Só que estes jatos se movem na água em vez de no ar. Foram feitos para dar vazão a quase 70 mil litros de água por segundo. Em mar aberto, isso pode ser traduzido por uma velocidade de 40 nós. Mais rápido do que um iate de competição. Essa será uma instalação complicada. Sem espaços para guindastes dentro do galpão, cada jato de 6 toneladas precisa ser erguido usando-se a velha força muscular. Quando estamos colocando os jatos no navio, não temos muito espaço disponível, nem em cima, nem do lado. Como ele toma quase todo o espaço do galpão, fica difícil usar guindastes. Duas unidades trabalham em conjunto para levantar o jato e colocá-lo em seu lugar. Um homem se espreme dentro do estreito fosso do jato para alinhá-lo por dentro. Um pouco mais e o primeiro parafuso começa a travar o jato no lugar. Ainda faltam 30. Ninguém quer que algo tão poderoso se solte. É, parece que a instalação foi um sucesso. Com a aproximação do dia D, a equipe volta-se para o seu desafio técnico mais difícil. Como deixar estável uma viagem de balsa em águas tão agitadas. O projeto do catamarã promete estabilidade. Mas as ondas fortes do Havaí poderão fazer o navio balançar. Para dar estabilidade à viagem, os projetistas emprestaram uma ideia do mundo da aviação. Um aparelho em forma de asa chamado tifoio. Como se fosse uma asa de um avião, ele tem flaps móveis para lutar contra a turbulência. Normalmente os barcos balançam com as ondas. Mas o tifoio minimiza esse efeito. Quando uma onda passa por baixo da balsa, um dos flaps se dobra também para baixo, fazendo o barco girar sobre um eixo no movimento, para contrabalançar a onda. Os dois tifoios podem ser pequenos, mas em alta velocidade, o seu mais leve movimento poderá surtir um efeito enorme. É preciso posicionar a coluna de dois andares com uma precisão incrível. Qualquer erro fará o balanço ficar ainda pior. E não importa se a viagem é rápida, nem se o bilhete é barato. Ninguém vai querer pagar para ter enjôo no mar. Eles colocam uma coluna em posição. Mas surge um problema. A coluna está fora de alinhamento. Finalmente, o tifoio está em posição. Há poucos dias do lançamento, ainda falta mais uma mega tarefa. Pintar todo o casco. Todos os seus 27.600 metros quadrados. Esse não é um trabalho de pintura comum. Os trabalhadores usam uma base de silicone superpolida para repelir os micro-organismos prejudiciais que possam viajar de uma ilha a outra. Qualquer coisa que crude no casco, desde algas até cracas, também estaria criando uma resistência e diminuindo a velocidade. Para cobrir a superfície com três demãos, são necessários 46.580 litros de tinta. A umidade enruga a pintura. E isso poderá fazê-la descascar. Quando o barco estiver na água, certamente ninguém vai querer trazê-lo de volta para arrepintá-lo. É preciso esperar que o tempo mude para que não ameace o lançamento agendado. A contagem regressiva para o lançamento da mega-balsa do Havaí está se aproximando. Se o projeto funcionar, este navio do tamanho de um campo de futebol logo cruzará as ilhas havaianas na velocidade de um carro. Essa balsa poderá transformar a economia do Estado da mesma forma que as novas mega-balsas fizeram nas Ilhas Canárias. Localizadas distantes da costa, no norte da África, essas sete ilhas estão espalhadas em 480 quilômetros de oceano. Durante anos, elas enfrentaram os mesmos desafios de transporte do Havaí. Mas agora, cinco mega-balsas as conectam. Este navio faz dezenas de viagens por dia, transportando milhares de pessoas para o trabalho, desde pacientes e médicos até mercadores. E qual é o astro no mundo das mega-balsas? O Pentago Express. Ele faz a conexão entre as capitais dos dois arquipélagos que estão separadas por 88 quilômetros de oceano. Os moradores dependem do Pentago para viajar, não importa como esteja o tempo. Por isso, o enorme catamarã tem que ser estável o suficiente para superar mares bravios e tempestades. E uma tempestade com ventos transforma as águas novamente calmas em um mar revolto. Sob esses ventos fortíssimos, o simples fato de aportar já é perigoso. Tem uma passagem estreita entre o gás e um arsenal de rochas pontudas que poderia rasgar de fora a fora o frágil exterior do alumínio da balsa. Muitas grandes embarcações não poderiam tentar isso. Mas como o catamarã tem direção movida a jatos nos dois cascos, essa balsa pode fazer coisas que os navios tradicionais não podem, como uma curva fechada. Nos barcos de um só casco com um conjunto de jatos, é preciso que eles sejam impulsionados para frente para virar, enquanto os jatos separados da mega balsa operam cada um de seu casco girando o barco e colocando-o em posição. Observe. O capitão considera os ventos e as correntes para calcular a curva. Ao toque de um joystick, o capitão gira cada jato, impulsionando a embarcação para dentro de uma curva de 90 graus até que toda a embarcação esteja voltada para a frente. Estamos finalizando a curva. Estou espremendo a polpa para que o navio caiba no cais. A balsa entra em segurança no cais. Para se manter dentro do prazo, a equipe tem apenas 20 minutos para recarregar antes da partida. Sua garagem tem o tamanho de um navio. Mais de 100 carros e caminhões preparam-se para subir a bordo pela parte de trás. Poucas balsas poderiam comportar tantos veículos. Mas essa tem uma arma secreta. Um convés que se transforma para abrir espaço. Assim como a balsa do Havaí, os convéses do mezanino podem levantar até o teto para condicionar uma carga total de veículos. ou então, os convéses podem se abrir para suportar uma mistura de carros pequenos e caminhões de carga. Com a tempestade, essa será uma viagem complicada. Mas para algumas pessoas, a mega balsa é a única maneira de chegar ao trabalho. Fazemos parte de um grande grupo. Como trazemos instrumentos musicais grandes, é muito melhor que ir de ônibus. Podemos trazer nossos instrumentos a bordo e é mais confortável do que o avião. Os últimos passageiros sobem a bordo. Em menos de 20 minutos, a balsa está pronta. Agora começa o verdadeiro desafio. O Bentago Express abre seu caminho rumo ao oceano e contra a tempestade em formação. Esse tempo é raro nas Ilhas Canárias. Mas os havaianos estão acostumados com o tempo assim. Ver como o Bentago se comporta é um grande teste para os projetistas da balsa havaiana. A viagem começa, calmamente. Os passageiros se acomodam. Quando eu pego a balsa, gosto de tocar meu instrumento, ler, conversar com meus amigos e amigas. Está tudo calmo no convés. Mas na sala de controle, o capitão vê águas bem agitadas à frente. Hoje é domingo. É meio-dia e teremos ondas de aproximadamente 4 metros e meio de altura. Ondas com duas vezes o seu tamanho normal são do tamanho de uma casa-terre. A 16 quilômetros do continente, faltando mais 64, o Bentago enfrenta tempestade de cabeça erguida. As ondas estouram sob o casco, balançando como se fosse um berço de um lado a outro e de frente para trás. É como um cavalo saltando. As ondas ficam maiores e ele balança mais. De repente, o navio começa a ir em direção a uma onda alta. Primeiro o casco, jogando os passageiros de um lado para o outro. Mas graças ao projeto de casco duplo, a balsa nunca perde o seu equilíbrio. Quando uma onda bate em um dos cascos, o segundo contrabalança a força, mantendo a mega balsa em pé. A bordo, o spray de uma onda bate na janela do convés de passageiros nove metros acima da linha d'água. O Tifoio luta contra a turbulência sob o casco, tornando a viagem mais suave. Isso é bom para os passageiros e para sua frágil carga. Transporto garrafas de vidro todos os dias. Saio de Santa Cruz de Tenerife para Las Palmas, na Grande Canária, quatro ou cinco vezes por semana. Quase todo dia. Para nós que vivemos na ilha, esse tipo de transporte é uma necessidade. Sem essa balsa, seria muito difícil. Depois de uma agitada hora no mar, o mega catamarã mostrou que pode navegar com segurança por águas violentas. O Havaí não via a hora de ter o mesmo serviço. Mas a nova mega balsa havaiana terá que provar. Histórias extraordinárias neste domingo, às dez da noite, no Super Domingo do Netgeal. Continuamos assistindo obras incríveis no Netgeal. Com os últimos detalhes da construção, a mega balsa havaiana agora enfrenta dois desafios sinais. Lançar o navio na água e testá-lo em alto mar para ver se ele se comportará como prometido. Embora tenha levado uma semana para ficar pronta, a pintura secou a tempo para o lançamento. Agora a equipe enfrenta um enorme desafio. Como transportar um navio de 1.400 toneladas por uma distância de 150 metros do galpão até a água? A maioria dos grandes navios é colocada na água com a ajuda de uma rampa. Mas isso poderia danificar o casco levíssimo de alumínio do catamarã. Em vez disso, ele terá que ser baixado até o local. Enormes carrinhos empurrarão a balsa do galpão até o dique seco, que fica flutuando na água, mas no nível do solo. O dique seco, então, será empurrado para a água e afundará libertando a balsa. Esse lançamento levou meses para ser coordenado. E agora, um obstáculo principal está literalmente à frente do navio. Temos que remover a frente do prédio para a balsa sair. É que o barco é um pouco mais largo que as portas do local onde ele foi feito. Por isso, teremos que contar com alguns dias antes do lançamento para remover a frente do galpão para o lado, tirar a embarcação daqui de dentro e depois colocar a frente do galpão de volta no lugar. A equipe tem que derrubar rapidamente a parte da frente do galpão a tempo do lançamento. Vamos começar daqui dessa vez. Assim ele não vai girar. Vamos levantar aqui. Brandon Cassie está trabalhando desde a madrugada para remover as laterais. Vai balançar. Vai balançar. As folhas de alumínio balançam como velas ao vento, tornando difícil seu manuseio. abrir caminho para a mega balsa requer tanto equilíbrio quanto coragem. Aqui em cima, qualquer pequeno erro poderá mandar os homens e os planos de lançamento para o chão. Brandon e sua equipe trabalham durante a noite para que o trabalho termine. Finalmente, as laterais do galpão são derrubadas. agora, antes que a equipe possa mover numa embarcação tão grande, porém delicada, precisa alinhar perfeitamente os trilhos. A equipe precisará tirar o navio do galpão centímetro por centímetro e só tem um gancho forte o suficiente para esse gigante de 90 metros, um mega guincho de 23 toneladas. essa polia imensa tem o mesmo peso que 10 minivans e terá que erguer mais de 60 vezes esse peso em um dos maiores tiques secos da América do Norte. Ele terá que aguentar uma balsa de 90 metros de comprimento e 9 de altura. Isso equivale a um campo de futebol e a altura de um sobrado de três andares. O dique seco é tão grande que o mestre do porto tem que limitar o tráfego de outros navios para dar espaço para a balsa. Não é uma tarefa fácil. Este é o canal do Golfo do México. Uma das passagens para o mar para navios de carga que chegam de Mobile River. Dezenas de navios passam por aqui todas as semanas. cada um custa milhares de dólares por dia de operação e pode estar levando milhões de dólares em cargas urgentes. Nesse momento pelo que eu saiba temos pelo menos dois navios no mar e sei que eles vão chegar por volta das oito horas. Ninguém gosta de atrasar os navios. O bom é ter a carga em movimento. Então o nosso foco aqui é fazer isso com segurança e com uma certa rapidez para que possamos minimizar os atrasos no tráfego. nove horas da manhã. A equipe terá dez horas para levar a balsa para dentro do cais. Como o porto reabrirá ao tráfego total às sete da noite, os funcionários têm tempo suficiente para levar o navio até a sua posição. Mas agora eles ainda terão que lutar contra as correntes do rio para manter o cais seco estável. precisam ancorar cada canto do cais à praia. A cabeça de um desses cabos de ancoragem pesa quase tanto quanto um carro e só pode ser movida com a ajuda de um guindaste flutuante. A equipe precisa colocar as incômodas argolas em volta dos pinos nas laterais do cais. Finalmente, sucesso! O cais está ancorado do lado de fora do galpão. Agora, está na hora de colocar os 150 metros de trilhos que conectarão o galpão ao cais. Os cálculos da equipe passaram perto, mas ainda não vão. Com o tempo acabando, eles se apressam para fazer os ajustes finais. Trinta minutos depois, a passagem está completada. Às três da tarde, está na hora de mover a balsa. A balsa agora tem quatro horas para chegar ao cais antes que o porto reabra. e deverá levar metade desse tempo. Para o gerente de projetos David Gruden e toda a equipe de construção, dois anos de trabalho finalmente culminaram neste momento. É uma sensação de realização para o pessoal da equipe. Eles veem a embarcação saindo do galpão e sua aproximação do momento final. Foi uma construção muito demorada, mais de dois anos ao todo, e a gente queria ver o final. Então, está na hora de vê-la sair do galpão. O guincho no caisseco começa a puxar. E, finalmente, a balsa começa a se mover. A mega balsa baiana vê a luz do dia pela primeira vez e, pelo que parece, está tendo um bom começo. Mas, tão rápido quanto começou, o trabalho para. depois de percorrer 35 metros, a equipe esbarra em um problema. A embarcação gigante foi construída de maneira tão apertada dentro do galpão que o andame perto do teto ameaça arranhar a frágil estrutura de alumínio do navio. Com a aproximação do dia, a equipe se apressa em trabalhar com as suas poderosas ferramentas. às cinco da tarde, a viga foi removida. Mas a equipe tem apenas duas horas antes de o porto reabrir ao tráfego de navios e, agora, trabalha no escuro. Finalmente, a balsa pode seguir em frente com segurança. Para a equipe que trabalhou tanto tempo e tão duramente neste projeto, a sensação à medida que o catamarã se move é de conquista. Mas a três quartos de seu caminho para dentro do cais, a balsa para novamente. Ela é tão pesada que está empurrando o cais muito para o fundo dentro da água. E como seu trilho não está mais nivelado com os trilhos que saem de dentro do galpão, eles terão que levantar o cais em alguns centímetros. E só existe uma maneira de fazer isso. Soltando milhares de litros de água de peso. Funcionou. A balsa recebe luz verde. Finalmente, pouco antes do prazo das sete da noite, ela para. agora, já está totalmente no cais seco. O lançamento está na metade. O próximo passo é afundar o cais. De manhã, a equipe verá como o enorme casco flutua. A equipe retira do cais qualquer coisa que possa flutuar. os engenheiros pegam uma carona até a balsa para ver se há vazamentos. Só há uma maneira de subir a bordo e está reservada só para quem tem coração forte. Está na hora de ir. O cais seco começa a receber água. Quando essa água chegar ao fundo do casco, a equipe verá se há vazamentos. A água sobe cada vez mais e os engenheiros vão para baixo. No cais, o supervisor Dave Grodan espera. Estou vendo se tem algum vazamento nas frestas e nas soldas para ter certeza de que não tem nenhuma gota de água entrando por entre as soldas. Para a equipe que passou tantas horas construindo estes cascos, é preciso se acostumar um pouco a flutuar. Estou ouvindo um barulho de água espirrando. Que droga é essa? é a água batendo do lado de dentro do barco. Finalmente, Dave dá a palavra final. Não há vazamentos no casco. Sim, está tudo em ordem. Estamos prontos para ir até onde vocês forem. O dique seco está quase submerso. Quando a água alcançar a marca de 4 metros, o navio deverá ter flutuabilidade suficiente. A água sobe e, de repente, o navio se solta. Rebocadores guiam a balsa para o mar aberto e a balsa finalmente flutua livre. O primeiro objetivo, o lançamento, está terminado. agora, o último teste da balsa está à frente. Nos oceanos. A seguir, Netgeo Wild. No Netgeo. Continuamos assistindo obras incríveis no Netgeo. para ter sucesso no Havaí. Essa embarcação precisará ser barata, rápida, confortável. Transportando mais de 800 passageiros e seus veículos, a balsa manterá as passagens a um preço acessível. Mas será que ela poderá competir com os aviões para fornecer um transporte rápido e estável em mais de 480 quilômetros de mares revoltos? Dois testes decidirão. O cartão, Kim Klinger, precisa mostrar que o barco consegue ter um bom desempenho. Primeiro, o teste de velocidade. ele ativa o acelerador. De repente, um grande problema. Um dos jatos começa a tremer. Quando reduzimos a velocidade, um dos jatos começou a tremer. Vamos ver o que ocorre. A única maneira de chegar de perto o jato é mergulhando. Ok, estão na sala do jato, prontos para ligar. Entendido, de volta à posição. Entendido. A equipe dentro da balsa ativa o jato para que lá embaixo possa inspecionar as lâminas dos ventiladores. não tem marcas de resistência em lugar nenhum e não tem nada nas lâminas. Visualmente, não tem nada fora do comum. É, tem algo seriamente errado, mas eles não sabem o que é. O complexo jato tem mais de 3 metros de comprimento e 2,10 de largura. Consertá-lo será como consertar um carro embaixo da água. O mergulhador acha que encontrou o problema. As lâminas dos ventiladores estão emperradas. Parece que alguma coisa do jato quebrou e ficou presa entre as lâminas. Tem um cone composto que envolve a coluna. Ele se soltou e uma das metades se perdeu completamente. A outra metade entrou e ficou presa entre as duas lâminas do propulsor. O mergulhador remove o pedaço na esperança de que seja somente esse o problema. Foi um contratempo para a equipe. Mas tudo faz parte do primeiro teste de um barco. O conserto deixa a balsa pronta para o Havaí. Mas a equipe só terá certeza quando o barco sair mais uma vez no dia seguinte. Hoje é o último dia dos testes agendados. A mega balsa tem mais uma chance de provar que poderá unir as ilhas havaianas com um serviço rápido e estável. Se falhar no teste a balsa voltará ao galpão para que sejam feitos reparos. Mas antes do teste de velocidade a guarda costeira quer uma prova de que o jato está funcionando. A pressão está toda sob os ombros do capitão Kligert. ele terá que testar o jato de duas maneiras. Primeiro os jatos terão que girar a balsa sobre o seu eixo. Uma manobra necessária nos apertados portos do Havaí. O capitão Kligert se prepara para girá-la. Os jatos viram e a balsa executa um giro perfeito. os jatos estão aguentando mas como eles se sairão em velocidade normal? No Havaí a balsa precisará manobrar rapidamente para evitar as maleias do BART. Ok, aguardando. A guarda costeira pede ao capitão Kligert que aumente sua velocidade e faça uma curva de 45 graus. 3, 2, 1 Agora E agora Sucesso! A Mega Balsa altera o curso com uma reação super rápida. Boas notícias para a vida marinha do Havaí. Mas é hora do teste mais difícil da balsa. Velocidade Foi onde o jato falhou antes. Agora o capitão Kligert faz mais um teste. Ok, vamos lá outra vez. Os quatro motores de 20 cilindros estão zunindo. agora precisam roncar. No Havaí essa balsa terá que percorrer velozmente as ilhas em menos de quatro horas para manter a viagem prazerosa e eficiente. Para isso precisará alcançar uma velocidade de cruzeiro de 40 nós e a mesma velocidade de um carro numa rodovia. Os motores de 44 mil cavalos no amor devem aguentar. O capitão Kligert inicia os testes e os motores aceleram a força total. Estamos fazendo 39 nós e meio 39 nós e meio e aumentando. Pronto. Conseguimos. A equipe consegue. 40 nós é um grande efeito. Mas agora terá que mantê-la nesta velocidade durante quatro horas sem que nada ocorra de errado. Enquanto os testes continuam a equipe precisa testar os dois tifóios da balsa. Esses estabilizadores foram projetados para contrabalançar a força de cada onda para manter o navio estável em mares revoltos. Mas testá-los em mar calmo apresenta um interessante desafio. Ok, aqui temos o painel de controle de movimento. Nosso sistema estabilizador para nossos tifóios. Como as condições são perfeitas no momento, eles não estão desmovendo. Sem nenhuma onda vista, o capitão Kligert experimentará os tifóios de uma outra forma, fazendo-os balançar o barco. Vamos forçar um giro, assim poderemos testar o sistema. Os tifóios dobram-se, fazendo o navio subir e descer. Aí vamos nós. Estão vendo o movimento? Vê como se move? Temos uma pequena inclinação, mas agora ele vai voltar ao normal. Os tifóios desempenham seu papel perfeitamente. A balsa passou no teste de estabilidade. E dentro de alguns minutos, ele terá completado o teste de velocidade. Uma equipe ansiosa se prepara para a contagem regressiva. A balsa tem que manter sua velocidade máxima durante quatro horas. Saindo. Cinco, quatro, três, dois, um. Sucesso. O teste acabou. Ela aguentou quatro horas. Teste de resistência de quatro horas completado. Foi um bom teste. Nenhum alarme soou. Meus parabéns a todos e deu tudo certo. missão cumprida. A guarda costeira se certifica de que o navio está pronto para as águas do Havaí. Logo, os havaianos terão outra maneira de ir de uma ilha para outra. Com a super balsa. versão Marshmallow São Paulo e não knows o fim do Havaí. Então,